Coloca o Danabuta! Eu vou quebrar toda a sua... Out 1, vai! Eu vou quebrar o Danabuta que eu enxergo! Eu vou quebrar o Danabuta! Eu vou quebrar! Eu vou quebrar o Danabuta que eu arrep focuses contra ele! Sonanha! Masaja vai vir a errada lá! Masaja vai vir a errada lá- raar agora! Eu vou quebrar! Eu vou deixar o Danabuta! Sim. 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 Que bom que o menino estende e não é flaco. sim. 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 E aí Você me deixou puto, muito puto.